de canções Iniciando o sistema Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar E sejam todos bem-vindos ao nosso jogo Prepara o corpo e o coração Me abraça, eu adoro Desejo de menina Serra Grande Chegamos Oi Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já souberei e não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração Me dá um coitou E aí Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Eu aprendi a desgostar de ti Já souberei e não vou mais me iludir Eu aprendi a desgostar de ti E agora vem dizer que se arrependeu Você me fez chorar de ti Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E você não cuidou Era teu meu coração E você não cuidou E agora vem dizer A SIM Agora A saja Agora Agora Você me tinha nas suas mãos E me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou E quando eu te amei Você só e eu só Era teu, meu coração E não cuidou Paraíba maravilhosa! Coisa linda, meu Deus! Obrigada pelo carinho, pela presença desde já de cada um de vocês Nosso prefeito Vicente, obrigado pelo convite e pela escolha da mais romântica do Brasil Nessa noite especial, Isabela, meu amor, um beijo A noite está só começando E essa daqui está na boca e no coração de vocês É hora de recordar grandes canções E deixar novas canções marcadas em vocês essa noite E para entrar com chave de ouro A gente começa assim E agora vem dizer Amém! 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 É melhor só do que mal acompanhado E não cuidou Sejam bem-vindos ao nosso show É com ele Alessandro Costa Como um raio de sol Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim Te amar assim Tem alguém apaixonado aí? Te amar assim É como um raio de sol O que reflete em mim É como folha nova Que nasceu nos atendidos Ou numa longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Valeu a pena te esperar E tudo Ou não Eu já não quero nem lembrar Diz É como um raio de sol Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Te amar assim Essa é a mais romântica do Brasil Te amar assim É como viajar Num foguete pro céu É como ver a lua Numa bola de papel Pobre de quem não sabe O que amar é tão bom Eu não te deixo por nada Diz Valeu a pena E tudo O que eu passei Ou não Eu já não quero nem lembrar É como um raio de sol Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Eu quero tudo com você Pra enclarar o que me é Ou como um raio de sol Você brilhou Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Te amar assim Te amar assim Mais nada Prepara o copo e o coração Que tá só começando Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela A mais romântica do Brasil Somos nós Há 20 anos Somos nós E eu já não consigo mais sorrir Só Deus Só Deus Sem você E no ADL gravação Tá comigo Grava tudo e solta aí Era o que? Era feliz Quem sabe solta a voz Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Eu vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar E me jogar em teus braços Me perder os teus enganos Meu amor Já me amou tanto Baby, só penso em ti Só penso em você E no quanto E no quanto A gente Era feliz A gente O quê? Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em teus braços Me perder os teus enganos Meu amor Dança comigo, Alessandro, essa noite Eu vou com ele Meu brother Dá-lhe esquilando a guitarra Era meu coração Diz Louco Aqui Me perder Me perder Nos seus enganos Meu amor Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em teus braços Me perder Nos seus enganos Meu amor Vem, bebê! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Minha história de amor Com você Amor de cinema E TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim Ninguém viu Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Com felicidade E no ar E aí? Minha história de amor Como você Minha história de amor Sem medo de amar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor Por você É muito mais Do que a soma Das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Não tem explicação É que somos nós A mais romântica No Brasil Não é por hoje Até hoje A minha história de amor Com você Amor de cinema E TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim Ninguém viu Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar É com felicidade No ar O chão Que eu só queria Não dá É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever no papel Não cabe Não dá Minha história de amor Com vocês Mais uma Coro de atéclas Chama Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entrou no meu quarto Violão marcado E um papel de bombom do lar Conte escondido Tem um coração Escrita eu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber A perceber O que eu gosto muito de você De você E eu Eu mando sinais Eu mando sinais pra você E eu mando sinais pra você Bora, soltinho Coisas assim Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Entro no meu quarto Entro no meu quarto E eu mando sinais pra você E eu mando sinais pra você E eu mando sinais pra você A mais romântica do Brasil A mais romântica do Brasil Delega produções E eu mando sinais pra você E eu mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Tem alguém feliz aqui hoje? Que delícia, amores Obrigada pelo carinho Serra Grande, Maravilhosa Todo Vale do Piancó com a gente essa noite Vai ser uma noite muito especial, Alessandro Muita gente apaixonada aqui hoje Tem gente solteira aqui hoje? Tem gente solteira aqui hoje? Tem desejeiro aqui hoje? Tem cachaceiro aqui hoje? É essa galera não O Tchê Esse é o nosso prefeito Vicente Neto Teve com a gente lá no camarim Primeira-dama Isabela Lopes O nosso deputado Chico Mendes É isso? Leleca Produções, obrigado pelo carinho Pelo convite estar aqui hoje com vocês E a todos vocês, 62 anos de emancipação política Estamos nós aqui Coisa maravilhosa, obrigada pelo carinho Viu? Nosso querido prefeito mais uma vez Vicente Neto, um abraço muito especial pra vocês Todos que te ataram a gente com muito carinho Leleco, meu querido Um grande abraço pra você também Estamos de volta? Tudo ok? Ah, tá Ó Foi aqui que pediram os baús da desejo? Tem certeza? Vocês estão prontos? Por o baú da desejo? Sério? Eu pensei em não fazer Fazer uma coisa nova, inovadora, não? Tem baú da desejo hoje Tem os dois baús da desejo Os dois baús a gente trouxe pra vocês E eu começo pelo segundo e começo dizendo Prepara o copo e o coração Começa agora uma viagem nos 20 anos da mais romântica do Brasil E eu começo dizendo Em 2008 Bem novinha Há 15 anos atrás Eu gravei essa canção E ganhei o coração de muitos de vocês pra mim Quer ver que você sabe que música é essa? Coruja Teclas é com você Esse é o baú da mais romântica do Brasil É isso Eu não consigo evitar Quando ele diz que quer comigo ficar Dá um arrepio E uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Te amar Te amar Deixa eu falar Mil perdões se eu errei Se eu te feri Te magoei É que eu me deixei É que eu me deixei Levar Por ilusões Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Uma lágrima caiu No cabeceiro E eu senti De repente Um vazio Então levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Meu amor Meu coração Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Todo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Eu contei Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor e o quê? Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você Amando vocês Amando vocês Amando vocês Amando vocês E no prazer Tente entender Atenção Policiamento Por favor aqui na frente E mesmo que você Me afogue Desilusões E mágoas Eu vou seguir seus passos A nossa distância Feito espião Eu vou fingir Que tudo Não passou De uma Desatenção E que você Ainda me ama Como eu Te amarei Que até o fim De tudo Ao teu lado Sempre estarei Eu quero ouvir assim, vem! Eu não consigo viver longe de você Por quê? Por quê? Eu dependo Eu preciso Eu preciso de vocês E assim A mais romântes do Brasil Veja Um Dois Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido E receio Por onde Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde Eu te amei Era você Na minha vida Eu vi Brindar do céu com emoção A luz na minha direção Era você Na minha vida Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Minha paixão Minha paixão é você Doce prazer Sem você Sem você Eu não consigo Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei De como eu sou Mas eu notei Você mudou Ficou Tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado Acabou Passado É passado Mas esse teu silêncio Está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Eu te amei Deixa de orgulho E vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastados O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Não diga não Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Uma noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você Me chamando Para te amar Quem sabe vai dizer assim Eu te amei E agora eu não consigo Mais ficar Sem pensar em você Ou se o amor ficou Pra sempre em meu viver E não sai nunca mais Eu não sei viver sem você Eu quero te amar Você Sellar Se amar você É loucura demais Sou assim louco por seu amor Se amar você é viver de sonhar Sou assim mais que um sonhador Ando por aí só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas É maior que qualquer infinito É maior que o mar pra se navegar Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra comparar A mais romântica do Brasil Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como me beijava É como se não houvesse o nascer do sol Eu não senti lá Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Cara, eu nunca te disse Porque eu me segurei Agora diz Eu também senti Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Sinto falta de você Olha pro céu Pra não ter medo Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem pensar no que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Um coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não Porém Opa, solidão Quando hoje anoitecer Não estarei Para ouvir Suas histórias As loucas Não estão Pois você tem medo De sentir Pois você é alérgico A sonhar E perder O que você é alérgico E radia o mundo E que faz Do que você é alérgico Eu não aguento mais Tô te esperando Eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver Você Quem gostou faz barulho que a gente não quer A gente gosta Esse é o baú 2 Da mais romântica do Brasil Disponível em todas as plataformas digitais Que já passa dos 15 milhões de views Graças a vocês Vocês são maravilhosos Quem sabe não vem aí um baú 3 Para vocês Porque já já tem o baú de milhões O primeiro O queridinho Aquele que tem assim ó Que vontade Vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Chega 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 Que é daqui a pouquinho Não Daqui a pouquinho Que é o baú de milhões Para vocês E já que a gente está falando de milhões Vou falar dessa canção Que com certeza Você já ouviu em algum lugar Ela já passa dos 100 milhões de views Por favor Milano Me acompanha nessa guitarrinha apaixonante Na palma da mão Tchau 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 Coisa linda Quero ver você com esses olhos Esqueço que a hora passa em vento O modo de ficar por muito tempo Segura em tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou O quê? Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Agora cê já sabe Da um jeito eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui É praia e aleciano Esqueço que a hora passa em vento O modo de ficar por muito tempo Segura em tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou O quê? Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Agora cê já sabe Eu amo esse momento E pra ficar mais lindo do que essa Só sendo essa daqui Especialmente pra vocês Diga sim pra mim Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Diz Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu véi Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Quero ouvir Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Ou na manhã de eu dormir Diga sim Diga sim Chega Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco como quem Eu quero ouvir Quero ouvir Assim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Uma dor Uma dor Te darei Toda a riqueza Que é o quê? Todo o meu amor Então case-se comigo numa noite De lua Ou na manhã de eu dormir Ou na manhã de eu dormir Diga sim Assim pra mim Assim pra mim E quem gostou faz barulho Faz sucesso Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Já na manhã de eu dormir Sei nem mais quem sou O plano do amor Senti te tocar É o quê? É o que me faz sorrir Faz respirar E eu só Eu te beijo Por isso aceito Eu aceito Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora Passa quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha ação Digo sim Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Eu não me beijo Eu não me beijo Longe de você O meu mundo Perde a luz e a cor E a culpa é do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha ação Porque eu quero tanto Tanto você Perde nada Vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar Me faço tão feliz Preciso agora ouvir Você dizer Que me ouve Nunca vai me esquecer Em uma só voz Quem souber cantar comigo assim Esse amor E o que? Polícia militar aqui na frente Tudo me agrada em você Tudo me agrada em você E nada Você e nada Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz Não demora, faça Vem me abraça Eu vou ficar Digo não pra minha ação Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Quem gostou faz barulho O que eu gosto Alguém aqui já sofreu por amor? Já foi traído por alguém? Enganado por alguém? Literalmente Alguém aqui já levou um chifre? Lá atrás Lá atrás Alguém já levou um chifre lá? Vixe que tem hoje, viu? Aponta pra aquele seu amigo Que é corno Ninguém sabe Mas você sabe Aponta pra ele aí agora Aponta É amiga Quando a gente já tá apontando Pra gente mesmo É que a coisa tá difícil Mas isso é coisa Que colocam na cabeça da gente Né? É assim mesmo Mas aí A desejo de menina Pensando em tudo Fez uma música especial Pro seu ex E tudo que você vai poder dizer Pra ele essa noite É isso aqui Vai me ver passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga O quê? Quem gostou faz barulho pra sabidinha aqui Vai E dessa vez eu não vou mais chorar Eu cansei de correr Eu lavei minhas mãos O amor que eu plantei Só colhi ilusão Eu só sinto por você Que vai me perder Ah, vai me perder Vai me ver passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Vai Essa é minha banda linda Desejo de menina Vai Vai Que dessa vez eu não vou mais chorar Eu não Vai Vai Que dessa vez eu não vou mais sofrer É que eu levei a rasteira Mas sei levantar De tanto apanhar aprendi a bater Eu só sinto por você Que vai me perder Perdeu Vai me ver passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer Dizer que se enganou Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Dizer que se enganou Porque aqui se paga Tudo que se paga Vai me ver passar Vai me ver passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Porque aqui se paga Todo que se faz Pra que se enganou Faz barulho aí Paraíba 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 Vamos acalmar o coração desse lado esquerdo Ninguém consegue parar com um pensamento Não tem mesmo no vento E sem freio o freque É por isso, amor, que de vez em quando rola o quê? Rola o flashback E rola assim É por isso, amor, que de vez em quando rola o flashback Essa paixão não tem Rola o lugar e vem Brincar de prazer E me traz você E pareço um moleque É por isso, amor, que de vez em quando rola o flashback Coisas vão passando Parece errado E reviver de novo Há no coração Interrogação E como é que se esquece É por isso, amor, que de vez em quando rola o flashback É por isso, amor, que de vez em quando rola o flashback Alô, Conceição! Conceição do presente aí! Sera! Chama Pé! Chama Pé! É por isso, amor! Que de vez em quando Coloquei Colo Flashback E falece! É por isso, amor! Que de vez em quando Colo Flashback Que de vez em quando Coloquei Colo Flashback O erro foi céu Não pôde Não esqueci Quando você falou Valeu demais Que pena Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz? Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Passou Com o erro foi céu O erro foi céu Porque foi me deixar Não pude Só chorar Hourri Quando você falou Valeu demais Eu cansei de tentar Você quem planejou, por que que não tá feliz E quando eu chorava, você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que enxergou, foi tarde demais Eu não te quero mais, me curei, tô bem Tô bem, passou Machucou demais, já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir com você Eu cansei de tentar Mesmo assim você nem quis Você quem planejou Quem sabe canta pra mim Quanto? Tarde demais Quando eu chorava Você se enganou Pensou que até nem gostava Mas depois ele ligou Tarde demais Eu não te quero mais Foi tarde demais Não te quero mais Me curei, tô bem Tô ótima Me curei, tô bem Eu não te quero mais Porque quando você canta essa música Não é o que você quer dizer Na verdade, né? Falando em um amor ser uma escolha Não uma necessidade Eu lembrei dessa música Que com certeza você canta Mentindo pra uma galera Quando digo que deixei de te amar Quando digo que não quero mais você Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se o quê? Minha banda, vai Me acompanha, vai Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me prego Faço o tipo, falo coisas que eu nem sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Quem sabe, canta aí E nessa loucura De dizer que não te quero Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo E eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que Diz que é verdade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que ainda você quer Viver Pra mim Faz barulho, paraíba Põe só pra sofrer mais um pouquinho Quebrando os protocolos da noite E é isso Num show da desejo de menina O solteiro não tem um dia de paz Milano Estão prontos? Não consigo olhar no fundo Que me deixam no ar Vocês? As várias fases e estações Me levam como o vento Um pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Segura a perna Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina O que? Eu vou te amar Mas talvez Fazer o que? Acreditar Que o meu Que o meu amor Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Me acompanha nessa também Com certeza você já cantou Você já ouviu Você já viveu esse amor Fala pra aquela pessoa Que você ama assim Baby É o que? Só me faz Pensar em você E essa é a minha Realidade Como está? Não dá pra viver Quando eu penso em você Eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre Vai me amar Oh baby O meu desejo É viver Só pra te amar E o que eu sinto E o que eu penso É você Você me faz Querer Pra dizer que eu não quero mais Viver de ilusão Viver de ilusão E logo me vai E logo me vai Fecha com aquela que todo mundo ama Fecha, Thales Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só E as palavras tem poder Então baby, fala pra mim Que Seu jeito de gostar E Que ainda gosta De mim De mim Eu sei que o resto vale Mas tem mil palavras Mas é sempre bom A gente ouviu O antigo Eu adoro você Por isso eu quero E você diz E fala pra mim Que Gosta de Baby, fala pra mim Que O tempo Eu dou Seu jeito de gostar Que Que Ainda Gosta de Que Gosta Faz barulho aí Isso foi só um esquenta Pra dizer pra vocês Que tá na hora Do baú de milhões Com mais de 60 milhões De views É esse O baú mais amado Assistido E respeitado Do Brasil Especialmente pra vocês Na voz de Alessandro Costa Tá na hora De abrir O baú Da desejo Som Esse é o baú Tá mais Com mais Que o do Brasil Prepara o corpo A oração Que anja com a gente Assim no tempo Vem Quem sabe Solta pra nós O tempo Ver as coisas De um jeito Diferente É impossível Que a magia Seja mesmo Eternamente Quero te amar Pra sempre Ser de novo Adolescentes Fazer planos Pra nós Dois Quero morrer De ciúmes E sentir Apaixonado Rabiscando Bota na bolsa Rabiscando As palavras Quem sabe Solta a voz Diz Pra dizer Que eu te amo E os momentos Vão passando Como as cinzas De um cigarro E o amor De amor E as impressas Fiquem presas Na tortura De um retrato Foi Deus quem mandou O seu amor Pra mim Meu anjo azul Perfuma Meu jardim É pura magia No seu abraço O brilho Faz delirar No seu jeito De amar Tem mel 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 Com o seu desejo Tem mel Mel Com o seu desejo Tem mel Mel Eu te quero E vou te amar E para sempre Te amarei E para sempre Te amarei E para sempre Jane Perdi você Te ver Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar Alguém Com um amor Que tava ao seu Jane O seu amor Se foi De mim Oh Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar Em tudo o que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim A mais romântica do Brasil Tá esperando o amor Até as gravações Acabando tudo E aí? A melhor versão É na voz de vocês De testemunha O nosso cobertor Ítalo querido Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe O que é prazer Eu quero ouvir Que bom Vocês pediram Nós voltamos Nossa Vamos cantar Ítalo Eu vou sair te ver 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 Eu vou sair te ver Agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver Agora Vou voltar a viver Pois sem você O que é Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Diz assim Não vou te imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo E fugir Quero ouvir Mas o seu Te amo Te amo Te amo Minha cara Metade É você Você Meu amor Brinquei até comigo Pra não te perder Sabe por quê? Porque eu te amo Minha alma Minha alma Gêmea é você Porque eu te amo Minha alma Gêmea é você Minha alma Gêmea é você Ora pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só Um momento É o que? É tão intenso Quando ama Mas é só Sair da cama E me catas como simples Passa tempo Eu te amo Mas assim não dá Eu te amo Mas assim não dá Pra mim não dá Fico desesperada A te esperar O tempo que parece não passar Eu em frente a TV Pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Esperando por você Amor direitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo Te entreguei em tudo Porque eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior A gente se eu cumpri Um sonho Mas sei Que você é Amor Não fico um dia Amor Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos de planos Então diz Diz que Amor Preciso ter você aqui Diz que Amor Meu coração vai ser só seu Diz que Amor Meu coração vai ser só seu Diz que Amor Que essa porta Me vem Diz que Diz que Amor Que essa porta Me vem Diz que Te quero Te amar Me faz Diz que Amor Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que Diz que Amor Diz que Amor Diz que Amor Diz que Meu coração vai ser Amor Diz que Diz que De Diz que Amor Diz que Diz que Cabe Amor Diz que Amor Vou sonhar acordada Me desculpe, amor Vou me sentir assim da paz Olhe nós dois Não somos mais um só No meu peito você se levantar Quando eu chego você sai Olhe nós dois Não temos Que se desincompança Tem que parar nós Vamos sempre O amor E sempre E se esclarecer Tantos Superar Nosso amor Vai ser, vai ser Vai ser É desejo Liguei Assim, sem saber Direito o que fazer Perdi a noção De tempo e espaço Só sei que meu corpo pediu E eu tive que obedecer Naquele instante Eu nem conseguia pensar Palavras se perderam Somente os olhos veram O que a gente deu Era só vocês e eu Os olhos Estou se entregando aos poucos Um pedindo pro outro Só quis ouvir Respiração E mais Poder sentir Aquela sensação Se inscreva no canal Quem é desejeiro faz barulho e... Vai descer o nosso prefeito mais uma vez, Vicente Nédio, obrigado pelo carinho Querido Nossa primeira dama Isabela Lopes, deputado Chico Mendes Leleca Produções, estamos juntos, Leleca Leleca querido, obrigado pelo carinho, pelo convite 62 anos, que bom, né? Eu tenho ele, grande compositor, Mastruz, Valquíria Santos, Judimar Dias Que maravilha, daqui a pouquinho eu tenho ele, tem uma festa, vai até de manhã, viu? Quem gosta, eu desejo dar tchau pra gente aí, dar tchau, dar tchau, dar tchau, obrigada Valeu Deus abençoe o Herói de vocês Tchau 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 Tchau